Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você está falando. Faça sua compra pelo link na descrição do vídeo. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você está falando. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Esta gostando das ofertas, deixe o seu valeu, agradecemos, beijo, beijo. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você está falando.